E na sequência aqui do nosso programa, nós vamos continuar falando daquele caso em que a gerente da Caixa foi morta por um indivíduo que imaginou-se inicialmente que seria um crime de latrocínio. O cara roubou e depois matou. Só que teve desdobramento no caso, a polícia não deixou barato não. A polícia entrou em ação e nesse caso, nós continuamos falando porque o advogado do ex-marido da gerente de banco falou com a nossa equipe, o Tonhão. Ele disse que o cliente chegou a procurar a polícia antes. Olha só, hein, o que disse aí o advogado do Tonhão então. Põe na tela. A gente não teve acesso ainda ao instrumento processual, então a gente tem que dar uma olhada nas provas para daí ser aberto a ampla defesa, o contraditório, né, e consequentemente a gente pegar e apresentar a versão dele. A intenção dele realmente é pegar e apresentar a versão dele, oficial, né. O que a gente não quer é que já exista um julgamento popular, sendo que o que vai prevalecer é a justiça. Ele tinha interesse em matar a ex-mulher? Tinha interesse em contratar alguém para matar a ex-mulher? Bem, como eu disse, a gente vai se pronunciar em juízo, correto? Nesse primeiro momento, meu cliente não tem nada a declarar.